E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no AV8B C-Hare. Como vocês podem ver, olha o nosso alvo que vamos testar aqui hoje. Vamos mais uma vez fazer outro vídeo do AGM-65E. AGM-65E, como o Decesso World no AV8B C-Hare vive sendo atualizado, eu vou fazer outro vídeo. Só que em vez de fazer um lançamento tradicional, como é uma bateria anti-SAM, eu vou aumentar a altitude e a distância para ver qual a distância máxima que esse míssel disparar. Acompanhe aí. Estamos a 44 milhas próximas do alvo. Vamos configurar o armamento aqui. Só ver um negócio do mapa aqui. Mapa tudo pretinho. Sem som no solo. Beleza. É só ligar o pod aqui. Pod ligado. Estamos a 40 milhas. O TDC, que senão ele não funciona. Vamos descer aqui. Aqui, olha. Vai descer para cá. Depois você dá uma ajustada aqui no mapa. Facilitar a vida de vocês. E se você saber onde estão os ovos, né? No caso aqui é um teste. Vamos dar um zoom aqui no CCD. Vamos trocar... Não, desculpa. Isso aqui é a cor, né? Aqui é o free. E aqui é o zoom. Nossa senhora. Aqui tem outro zoom aqui, olha. Só que eu uso já no meus controles aqui, para facilitar a minha vida. Olha lá o nosso alvo ali. Vamos deixar ele aqui. Estamos a 33. Vamos configurar um armamento aqui. E... Laser. Vamos deixar já no fire. Já ligado. Olha lá o cara lá. Beleza. Ah, área. Cadê o meu point? Pega, fi. Quer pegar não, né? Então fica aí. Beleza. 28 milhas. Vamos ligar o armamento AG. Menu, Stone, AGM. Ele já está configurado automaticamente aqui. Estamos aqui no DCS Word Beta. DCS Word Beta. Ele já carrega automaticamente. A 25 milhas do TGP. Queijo em queijo. Olha lá. Ele está procurando, procurando, procurando. Vamos dar uma ajudinha para ele. Vamos ver se ele consegue travar ali. Espera aí. Opa, travou. Beleza. Viu? Frescura do cara, né? Beleza. Tecnicamente, você já poderia tirar, né? Só esperar o Tão Gusta mostrar os dentes ali, a gente começa a distanciar dele. Estamos a 21 mil pés. Com certeza, se ele atirar em nós, nessa altitude aqui, vai nos pegar. Aqui é a distância para disparar. 19, geralmente com 13 ou 7. Vamos disparar um pouquinho mais. Só o Tão Gusta mostrar os dentes nem na saída da área dele. Olha lá. Está quietinho. 17. Ok. Já vou atirar. Pega. Pega. Pegou. E para não perder tempo, vou atirar outro. Vou dar bom lezo com esses caras, não. Vamos colocar o TGP para lá. Para ficar de olho nele ali. Vamos manter a distância dele. Dá para ver daí? Olha lá. Espera aí. Olha lá. Já está querendo atirar na gente. Vamos manter a distância dele. Então, Gusta é fácil de pegar. Com a A-10, esquema aí, complicado. Mas dá para pegar ele também. Vamos ver se dá para ver ali. Os mísseis estão indo. Só colocar ele aqui no piloto automático. Vamos dar um zoom aqui. Vamos diminuir isso aqui. Espera ele atingir ali. Olha lá. Pegou. Pegou um. Atirei só um, né? Não. Atirei dois, mané. Cadê o outro? Cadê o outro? Chegou? Chegou? Não deu para ver? Espera aí. Chegou já. Olha lá. Nem ofereceu resistência. Nossa senhora. Esse que é vídeo curto. AV8B-SR. Fazendo um testinho aqui com o AGM-65E. Quanto o Sun, o nosso Tangosta. Na época do A-10A. No A-10A, você sofria com eles. Agora não. Mas atirei de longe. Coisinha simples, né, pessoal? Só para ver como está o lançamento. Deu para atirar mais distante agora. Na medida que o programa vai sendo atualizado, vai melhorando. Vamos dar uma olhada lá. Aí, ó. Mortinho. AV8B-SR. AGM-65E. Valeu! Fui! Fui! Obrigado.